Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, pra quem não sabe, tá rolando aí um cronograma agora no meu canal, tá? Vão ser vídeos agora de Master League toda segunda e quarta às 8 horas da noite e rumo estrelato a partir das 8 horas da noite, terça e quinta da noite, é, terça e quinta da noite, terça e quinta-feira às 8 da noite, tá saindo agora rumo estrelato, né, então pra quem não sabe, já saiu o episódio de ontem de Master League às 8 horas e vou deixar aqui passando no card e na tela, não, vou deixar não, é porque a gente trabalha né, eu tô com pouco tempo hoje né, então, vamos gravar o mais rápido possível aqui, eu vou tentar gravar Master League pra hoje porque amanhã não vou ter tempo nenhum né, eu vou editar os dois vídeos hoje pra mostrar Master League amanhã e o rumo estrelato hoje, beleza? Então é isso aí galera, vamo lá então, jogo contra o PSG véi, estamos com a setinha azul, mas vamo ver o que a gente pode fazer né véi, quero agradecer pelas sugestões de ontem lá, o Wesley, acho que foi o Wesley né, recomendou pra comprar o, o maluco lá do, o Crystal Palace, eu esqueci o nome dele né, mas ele recomendou o lateral esquerdo de lá, Bom, se o Pasquale não render cara, no final da temporada certeza que eu vou pegar esse cara que tu recomendou véi, né, então, esse cara que você recomendou deve valer a pena, então vou tentar correr atrás dele né, deixa eu fechar, janela aqui pra não entrar som, não, o Abramovich véi, o monstro, ih tomou, nossa, agora vai tomar, quer ver? Nossa, deu sorte mané, o monstro errou duas vezes, olha só, uma foi em cima do goleiro, outra bateu na trave, caraca hein, Ibrahim monstro, mano, os caras não mandam com o triângulo véi, Nossa, o goleiro catou mané, mas foi uma boa, uma boa, tem que mandar o triângulo ali véi, os caras não mandam o triângulo, Eu tinha endereço certo cara, ó, mas deu pra chegar mais vez com o perigo ali cara, foi bom, foi bom, mostrei a jogar, mas mano, os caras tem que, quando eu tô isolado, os caras tem que mandar com o triângulo, cara, isso que é o problema, Manda com o triângulo velho, o triângulo é sucesso, não cara, tava bom velho, tava bom 0x0 velho, caraca, é difícil velho, Meio zoado né velho, quando joga nessa câmera, sei lá, a bola parece que vai dando um lag no pé deles, Eu tô tomou, outro, não dá não véi, os caras são muito fortes, tá lá o Abramovic 2x0 velho, Ufff, Ninguém parou o Everhat ali véi, não consegui dar um belo passo pro Abramovic, tá lá, Técnica super alta do Abramovic tem, então não tinha nem como, Ah mano, foi chegando na hora, vai, vai, Ah, errou mané, Pô, eu acredito nisso, Pô, Alex travou na hora cara, Que da mãe, Pô, errou o Chape cara, Ele dá uma assistência ali, Se fosse cabecear pro Gostick é isolar, Ainda bem que eu não saí pelo menos, A confiança do técnico tá alta mané, Tá bom, tá bom, tá bom, Ai ai, Maimovic e Berat, Mas, deixaram os dele aí, Berat, inclusive, Quando você vai ser o melhor jogador do partido, Porque ele fez uma assistência e um gol né, Então, Pode crer nisso mané, Quer ver? Falei, 7 e meio, Tá com 3 gols no campeonato, Vácil, Cavani tá com 10 velho, Deu sorte dele, Eu tô com 5, Vamo lá, Boa, Evolui velocidade, Agilidade, E, Velocidade de drible né, Potência de chute também, Aí sim, setinha verde, Jogando com uma SA, Agora, Vamo lá né velho, Aí estamos com 22 pontos, Em sétimo lugar, Mas, Vou tentar buscar a Champions League ainda, Vai ser tão difícil assim não né, Vai ser difícil, Um pouquinho vai ser, Então, a gente tem que, Se concentrar nesse pouquinho difícil né, E, Buscar, O máximo que der velho, Vamo lá agora, Jogo contra o Equador aí, Tudo jogador, Genérico né, Ups, Não sei não hein, Vamo lá, Douglas Costa também foi convocado, Deixa eu ver mais quem, Felipe Melo, Meu Deus, Felipe Melo foi convocado galera, Então tá né velho, Então tá moleque, Vamo lá, Nossa, Isolei moleque, Pô, Que que foi isso cara, Ah não, Caraca, Isolei, Ah tá, Bota na trave, Nossa, Nem se ouviu barulho, Pô, nem tinha ouvido barulho cara, Sacanagem, Não, Caraca, Nossa, Que míssel mano, Wagner, Ah, Isso não é genérico não hein, Mas foi um míssel, Ah não, Boa Solimar, Caraca, Isolei cara, Mas tem que ser assim cara, Não to conseguindo chegar lá, Pois cara, Marca muito cara, Mostrelato é fogo, Saiu duas costas, Entrou hoje cara, Vacila demais cara, Vacila demais, Vamo lá agora, Vamo contra o Toulouse, Mano, Agora vou tentar fazer alguma coisa cara, Na moral, Vou me soltar mais pro jogo velho, Eu to jogando mais preso, Porque, Não quero sair ta ligado, Se eu ficar muito solto no jogo, Eu posso até marcar gol, Mas, Posso, Ou talvez também não posso né, Mas também eu saio muito rápido cara, Então, Eu tava preferindo não arriscar muito, Mas agora vou arriscar mano, Tem que brilhar mano, Senão não adianta ta ligado, Uma estrela até, Pra você brilhar mano, Vamo lá, Sei que ta no início da carreira ainda, É a terceira temporada, Mas, Mas sim cara, Já era pra ta, Né, Bombadinho cara, Vamo lá, Nossa, Os caras jogam, Três, Zagueiros, Então, Vamo lá, Ah mano, Sai fora, Ta pedindo pra tomar mano, Ta pedindo, Pediu pra tomar cara, Olha só, Pediu pra tomar velho, Tô com o adversário, Tô com o adversário, Tô com o adversário, Nossa, Tch, Sai mano, What, Ah, Ai vim se toca queima roupa assim cara, Fortão, Ih, se passa o triângulo filho da mãe, Quase, Sobrou pra mim, Impacto no final do jogo, Caraca, E pega moleque, Pux, Foi insano, Vamo lá, Vamo lá, Agora a penúltima partida aí, Contra o Stade Reims, E a Jair, Estamos finalizando, A, A, Como que fala, Primeiro turno né, Vamo lá, Vamo lá, Vamo ganhar essa merda aí, Pelo menos essa partida, Ou a última né, Sei lá, Não vai ter mais Champions League cara, Já tô vendo isso já mano, Não tá, Não correr atrás da Champions League, Com esse time, Então, Pelo menos buscar Europa League pra, Europa League, Nossa, Europa League pra eles né, Então, Sei lá, Eu tento jogar cara, Mas, Se eu jogar o técnico é mentira ali ó, Adianta nada isso, Eu vou lá, Tento jogar, Marca um gol, Os cara marca no final, Empato, Adianta, Eu arrumo, Eu arrumo estrelato cara, Fazer o que, Vamo lá, Ah velho, Pô, Fala sério, Quase pegou o contra hein, Olha lá, Vai tomar mano, Certeza, O cara não pula, Fica viajando, O que você acha dessa câmera aqui velho, Eu acho dela não da horinha cara, Jogar nela é outra, Ou são outros 500 cara, Vamo ver, Só que dá pra ver quem tá atrás mano, Ah, Ah, Pra ver melhor, Ha, Não precisa bater foco de jeito nenhum cara, Ah, Vamo ver ai cara, Vou jogar essa partida com essa câmera, Pra ver como é que fica, Se ficar de boa pra jogar, Eu começo a jogar nela, Aí, Ah, O que aconteceu ali velho, Parece que ele furou, A galera, É estranho jogar nessa câmera, Porque tu as vezes só tá indo reto, A câmera gira, E eu te joga pra diagonal sem querer mano, Então, Acho melhor não, É bom pra ver né, Mas pra jogar é muito ruim cara, E o analógico do PS2 não é igual do PS3 né, Que é 360 graus, Aqui no Play 2 não, Porque no Play 2 são só, Seis lados, Não, Sete, Acho que são sete lados só, Então não tem nem como, Nove lados, Desculpa, Não, nove? Agora eu não sei, Mas um minuto de acréscimo já acabou, É, sete lados, isso ai, Acabei de contar aqui, Ai ai, Tá difícil velho, Tá difícil demais mano, Demais, 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 demais cara, Vou até sentir uma certa vantagem, Naquela câmera ali velho, Tipo assim, Meio que vencível, Tá ligado, Mas é meio que, Meio que, Meio que, Então não vou confiar muito não, Vamo lá, Agora sim hein, Partida contra o estádio renais, Isso ai cara, Vamo lá, Até ganhar pelo menos uma, Hoje que hoje tá difícil mané, Hoje tá difícil moleque, Vamo lá, Ah mano, Pô, tá certo que eu enchi cara, Mas foi por, Ah, Possa mal, Dá muito mole cara, Não pode perder uma oportunidade dessa cara, Olha só, Pô cara, é só fazer mané, Ui, Tirou o bolo, Ai dai, Isso deu errado aqui na partida, Ai ai, É impossível jogar isso aqui velho, Impossível, Só vou continuar a temporada mesmo, Só pra, Ir bem na, Na copa lá cara, Ah mano, Não sei se é a câmera, Não sei mano, Tá muito estranho, Que arruma esse lado, Não era assim antes cara, Eu vou continuar falando isso, Até mudar mano as coisas, Porque não era assim antes, Mano do céu velho, Não sei o que tá acontecendo, Não tô conseguindo jogar, Não é habilidade, O que não falta habilidade mano, Não falta habilidade mesmo, Velocidade 69, Não é, Não é pouca coisa não cara, Ó, Aceleração 81, Vamo ver aqui, Vamo, Vamo dar uma, Uma análise aqui na nossa habilidade cara, Ataque 81, Equilibrio 94, Tá, O cara não mostra nem 85 em campo né, Resistência 87, O cara cansa rápido, Velocidade 69, Pelo menos era pra dar uma corridinha de leve né, Nem isso, Tá, O drible aqui tá fraco mesmo, Agressividade 92, Agressividade é, É, Coisa de ataque também cara, Pô, Agora pro boneco tá bom, Também não tá né, Precisou 80 cara, Precisou não tô horrível cara, Não tô 80 nada, 80, Pô, 80 já é bom já mano, Do 80 pra cima já é tudo bom, Se eu tivesse com habilidade toda 80 já tava ótimo cara, Sério mesmo, Tô falando sério cara, Mas é isso aí né galera, Então é isso aí galera, Espero que vocês tenham gostado, Não esqueça de deixar o like, Seu favorito né, Ponto duas partidas ali pra terminar o primeiro turno, E tem o jogo contra o México também né, Tem o Lee Marcelli, E tem o Lyon, No próximo, Próximo vídeo cara, Só eles né, E vou ver se, Vou dar uma olhada aqui, Nas transferências aqui ó, Nas ofertas né, Bom, Não vou botar oferta de topo agora, Porque, Minha habilidade não tá boa, Então no caso, Nenhum time iria me chamar né, Nenhum time de topo iria me chamar nesse momento, É, Que é termo de transferência, Nenhum time de topo iria me chamar, Nesse momento né, Porque a tocabilidade, É boa, Mas, Nenhum time, Com certeza, Nem me chamar agora né, Mas, Tipo assim, Tem, Tem time bom cara, Tem time bom que é de topo, Que você pode, Estar jogando, Tipo, Por exemplo, A Inter de Milão, A Inter de Milão, Pra mim é o melhor time pra jogar no Rumo Estrelato, Mas eles não são um time de topo, No momento, O time de topo é de 20 pra cima, Eu acho, É vigésima colocação pra cima, Eles não tão lá indo né, Então, Fica uma coisa assim, Ruim né, Porque, Tipo, Vou deixar normal, Eu vou, Vou ver nas ofertas, Se o time bom me chamar, Eu vou, Se nenhum time melhor me chamar, Eu não vou, Continuo tá ligado, Então é isso, E eu vou, Vou olhar a classificação de cada um, Pra ver se estão na Champions League também, E se vai ser bom, Né, É um modo de esperteza, Pra falar a verdade, Então é isso aí galera, É nóis, Valeu e até o próximo episódio hein, Lembrando que amanhã vai ter, Master League ao mesmo horário, Às oito horas da noite, Beleza, Então é isso aí, É nóis, Valeu, Fui, E até a próxima, É nóis, Tchau, Tchau, Tchau,